Olá pessoal, tudo bem? Respondendo mais dúvidas que eu recebi lá na minha página do Facebook, no meu perfil do Instagram, eu vou dar sequência agora à pergunta da Ana Lima, que me perguntou Na cirurgia de reconstrução de orelha microtia, quais os riscos na retirada da cartilagem da costela para a construção da estrutura, do arcabouço cartilaginoso? Essa é uma pergunta bem legal, porque a maioria das mães que buscam a reconstrução pelo método do Medipor, elas têm medo da retirada das cartilagens das costelas, de ter um problema na área doadora, de ficar doloroso, tem mais uma cicatriz, elas acham muito agressivo. Então essa pergunta é muito pertinente, quais são os riscos? Quando você faz a retirada de uma cartilagem da costela, você tem que retirar ela com cuidado para que nessa retirada não tenha nenhum tipo de lesão da pleura. E aí o que é a pleura, esse espaço pleural? O pulmão tem essa película que corre, cobre ele, que é a pleura. E aí você tem a pleura que está direta em contato com o pulmão, que é a pleura visceral, e você tem a pleura parietal, que é a pleura que está por fora, né? São duas camadinhas que recobrem o órgão. E aí quando você tem algum tipo de perfuração nessa região da pleura, você entra o ar em volta do pulmão, que a gente chama de pneumotórax. E esse é um dos riscos que a gente tem quando você está fazendo essa retirada da cartilagem, das costelas, porque as costelas estão bem próximas dessa pleura. Então tem que tirar com bastante cuidado para que você não tenha uma lesão inadvertida dessa pleura. Outra possibilidade que existe é da criança ficar com uma dor naquela região. É uma retirada mais agressiva. Então você tem aquela dor mais forte no pós-operatório imediato. E aí você vai ter uma recuperação um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais dolorosa, né? Para a criança nesse momento de pós-operatório imediato. Um outro risco que existe quando você faz essa retirada, quando você faz essa incisão na região torácica, é ter uma cicatrização inestética. Ter uma hipertrofia ou até mesmo um quelóide nessa região. Isso daí não depende da técnica. Isso depende da característica de cicatrização do paciente. Mas é um risco que existe dessa cicatriz torácica não ficar tão bonita. Por mais que a gente faça bem delicadinho, com pontinho interno intradérmico, ainda assim essa cicatriz pode ficar inestética. Essa cicatriz pode ficar num estado que não é o desejado, né? Nem por nós cirurgiões, nem pelas famílias e pelos pacientes. Mas também não há um risco muito grande. Mas realmente é uma possibilidade da cicatriz não ficar tão bonita como nós gostaríamos. Lembrando que essa questão de cicatrização, ela serve para todas as regiões. Então o fato de você não fazer aqui, mas você vai ter o corte na região auricular, se a criança tiver um problema, uma tendência de cicatrização pior, desfavorável, ela também vai ter uma cicatrização desfavorável na região auricular. Então isso não depende da técnica nem do cirurgião. Outro risco que existe na retirada das cartilagens, das costelas, é quando você retira um segmento muito amplo e você retira muitos arcos, isso pode levar a algum grau de deformidade da parede torácica. Mas isso é muito, se você for muito exagerado na sua retirada dos seus enxertos. Se você tirar a quantidade necessária e o menor número de arcos possível, essa deformidade ela geralmente passa despercebida. Então, várias mães me perguntam, mas mesmo assim, com todos esses riscos, ainda assim você prefere fazer a cirurgia com cartilagem costal do que com o Medipor, por exemplo? E eu digo sim. Por quê? Primeiro, porque eu já repeti isso em outros vídeos, em outras ocasiões, é o método padrão ouro, ou seja, é o método considerado o ideal para reconstrução. E se eu posso oferecer um resultado adequado, satisfatório e belo, usando o próprio organismo da pessoa, por que eu vou dispor de um material sintético que pode ter algum problema? Então, assim, a gente sempre tenta fazer a reconstrução com o que a gente tem de mais valioso, que é o nosso próprio organismo. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar aquele sininho das notificações para você receber os nossos próximos conteúdos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho